Oi, tudo bom, gente? Olha só, mais um dia de aula com vocês, terça-feira, não é isso? E vamos continuar com o nosso tema na semana. Aula 21, dia 27 de abril, vamos lá. Aula de Matemática e Ciências da Natureza, deixa eu colocar o slide aqui pra vocês. E vamos seguir com o nosso tema, nossos raízes, os povos indígenas. E, como subterma de hoje, nós vamos ter a relação dos vinhos com a natureza. Lembra que a Pró falou nas aulas de ontem sobre essa relação dos indígenas? Isso acabou sendo determinado até agora. Os indígenas com a natureza? Pronto, a gente vai continuar falando sobre essa relação. E se é uma relação, de fato, igual à relação que a gente tem hoje com a natureza. E vai fazer a gente pensar sobre os cuidados aí hoje, porque isso é o meio ambiente, certo? Então, vamos lá. Bom, os índios, eles vivem de forma muito organizada e harmônica. Lembra que a gente falou sobre a organização política, a organização política das aldeias? Que não era como a nossa organização política, mas era uma organização que funcionava e funcionava muito bem. Cada tribo tem um cacique, que é o chefe, e o pajé, que é uma espécie de médico para eles. Os pajés conhecem tudo sobre imáguas do corpo e do espírito. E também quais as fãs e ervas que podem ser utilizadas em cada casa. Então, o cacique é como o chefe geral da tribo e o pajé, na verdade, será como o responsável religioso e a pessoa que vai cuidar da saúde. Ou seja, ela física ou espiritual. Lembrando que, independente da nossa crença religiosa, a gente precisa respeitar a crença do outro. A gente precisa respeitar a cultura do outro. Afinal de contas, ninguém é igual a ninguém. E todos têm o direito de acreditar em aquilo que a pessoa acha que vai fazer bem. No caso dos indígenas, eles têm as crenças, as religiões deles, e eles precisam respeitar. É o nosso dever respeitar. É o direito deles habilitar o que quiserem e o nosso de respeitar. Porque ninguém é igual a ninguém. Certo? Bom, a aldeia onde vivem é chamada de tábio. E nela existem dois tipos de casa. As simples, onde vivem apenas uma família, que são chamadas de oca. E as casas coletivas, que são chamadas de maol. Então, a gente está bem acostumado a ver o quê? Aquela oca que é a casa individual. E a casa específica que existem, na verdade, tribos indígenas, que as pessoas também convivem em coletividade. Então, a casa não é uma casa por família. Existem várias famílias dentro de um único ambiente. E essas casas coletivas, elas são chamadas de maol. É só observar nessa foto aí, tá vendo? É um estudo enorme. Obviamente que isso não é uma única casa. É uma casa coletiva, que é chamada de maol. Tá? Vamos passar aqui. Bom, as casas são construídas com misturas de barco e sua estrutura é sustentada por palhaço de madeira. Para fazer os telhados, os filhos utilizam palha trançada ou grandes folhas de árvore. Vamos observar aqui essa imagem. Lembra bem as nossas casas de taipa aqui do Nordeste, né? Quem já viu a casa de taipa, que é aquela casa que tinha em casa? Ah, é casa de barro. Pronto. A casa, essa casa aí, ela não é toda feita em palha. Ela também é de lão. Que é a sua estrutura feita em barro. Que é comum também que se vê. E a gente também pode ver o quê? A estrutura toda feita em madeira e palha. Ela depende muito da tribo, certo? Lembra que a pessoa falou que existem várias tribos com culturas diferentes, com religiões diferentes? Pronto. Isso aí é um exemplo. A casa, ela vai variar de uma tribo para outra. Certo? A sua casa, né? Provavelmente, não é igual ao seu vizinho. Pode até ser igual à parte de fora. No entanto, quando você entra, ela é o quê? Diferente. A mesma coisa na casa dos indígenas, né? Bom, essa forma de construção, ela é barata, né? E segura para algumas regiões, tem muitas variações climáticas. Como assim, barata? Por que barata? Eles não precisam ser para comprar material. Não estou falando isso há 500 e poucos, há 600 anos atrás, há 500 anos atrás. Estou falando atualmente. É barata porque eles conseguem tirar o quê? Os meios de ruído da natureza. É segura, né? Na medida do possível. Ele falou de variação climática. O que seria essa variação climática? A chuva, o sol. Então, se eu estou em uma região onde não chove muito, então essas caras serão seguras. Aí, ah, mas no local onde a região da Tripo está, chove demais. Eles vão ter o quê? Casas que suportem o clima, né? Então, vamos lá. Por isso, é utilizado em alguns locais do país. No local do Brasil, principalmente no Nordeste e na Amazônia, né? São as casas de pau a pico. E o que é pau? Que é aquela casa, que é o que é de barro, que é a própria avó para vocês. Porque lembra muito a casa de albinaria que a gente tem hoje. Que é a albinaria, pimento e bloco. Então, aqui, ó, estão vendo esses tipos de casa? Uma bem maior, que provavelmente mora em mais de uma família e outras menores, pronto. A moradia individual, as casas individuais, e as de moradia coletiva. Bom, os índios, eles retiram da mata tudo o que precisam para a alimentação, né? Além de plantar também o que é receptivo. Os principais alimentos consumidos nos povos nos países, né? Mandioca, batata doce, cará, milho, pimenta, cana de açúcar, algodão e banano. Que são, na verdade, alimentos que são de fácil plantio e cultivo. Então, assim, a mandioca, para quem é aí da zona rural, daqui da cidade, já conhece, na verdade, a mandioca utilizada para fazer beijos, né? A tapioca mesmo, para fazer farinha, para fazer várias receitas aí. A batata doce, né? O cará, o milho, a pimenta, a cana de açúcar, né? Que as pessoas plantam aqui na região, geralmente em locais, que tem muita água, que é água para escorrer, né? Geralmente em locais, a cana de açúcar, algodão e a banano. Que também é um alimento de fácil cultivo e que os índios, os indígenas, desculpa, os indígenas, eles usam muito na alimentação deles, né? Então, vamos lá. Além disso, eles criam animais como galinhas de copos e pescam com frequência, né? Aliás, peixe assado na folha de bananeira é um alimento típico indígena, né? Que é uma delícia. A proja fez, fica aí a dica para quem quiser fazer com você, responsável. Nada de cozinha, né? Para vocês, ainda mais sozinhos, nada disso com o responsável. Então, vamos lá. Os indígenas, eles criam também animais, né? Galinha, que é comum, inclusive, a gente ver aí na maioria das casas de zona rural. E em alguns casos, aqui na zona urbana também. Pocos e pescam com frequência. Então, os indígenas, é comum eles terem suas trídeas a peregrinias por conta da facilidade, por quê? Encontra água e dessa pesca. Certo? Bom, como os índios sempre despedem da natureza, despedem da natureza para o sustento, desde muito cedo, aprendem a cuidar e a valorizar o meio ambiente. Lembra que a Pró falou? Será que eles cuidam muito da natureza ou não? Então, se eles já aprendem daquilo, eles cuidam daquilo. Lembra que a Pró falou dos pobres nômades, né? Dos indígenas que eram nômades, que eles utilizavam os recursos da natureza e do verdadeiro perigo, saíam dali e iam para um outro lugar. Então, é o que acontece aqui. Esse sair e procurar um outro lugar é justamente por quê? Por respeitar a natureza, por entender que a natureza chegou no limite dela e que agora é o momento de ela se recuperar, de ela se refazer. Bom, respeita as áreas de plantio e a falta de reprodução dos peixes, né? Que serão utilizados para o alimento. Então, assim, os indígenas, eles entendem que existe um determinado período para parar com a pesca, né? E se alimentar de uma outra maneira. Porque se eles continuarem pescando, os peixes, se eles não vão se reproduzir, eles não terão o alimento lá na frente. Então, eles estão sempre respeitando essa questão da natureza. E que várias vezes a Pró falou nas aulas da semana passada, quando a gente estava falando sobre serviço público, a gente respeitar, a gente não poluir. Então, isso os indígenas já fazem, ó, desde sempre. Com certeza, né, os indígenas, eles respeitam e valorizam o meio ambiente muito mais do que nós. Por quê? Porque olha só o que a gente faz. A gente arranca as árvores, a gente desmata, faz queimadas. A gente não respeita a natureza. Por quê? Porque a gente quer construir casa, prédios, vida inteira. E acaba poluindo os rios com o lixo. Então, tudo isso é um desrespeito com o quê? Com o meio ambiente. A gente ainda, depois de tanto tempo, ainda não compreendeu a importância do meio ambiente para o quê? Para o nosso desenvolvimento. Então, os indígenas já desrespeitam, né, e acreditam que a natureza é o quê? Uma aliada. E não uma inimiga. Certo? Vamos lá, enfim, indígena. As crianças indígenas, elas brincam muito, né, e através das brincadeiras, elas aprendem vários funções que terão que desempenhar quando adultos. Passar, pescar, plantar, fazer janelas de barro, trançar cestos e várias outras coisas. Lembra também que a Pró mostrou uma imagem, né, da palmeira, das filhas da palmeira. E aí, eu falei, olha, que eles vão trançar para fazer esteira, para fazer cesto. Bom, essas crianças, elas aprendem isso, né, desde bem novinhos. Por quê? Porque há cinco ritmos no aldeia. Então, eles aprendem, né, de crianças, o que eles irão fazer quanto adultos. Eles também vão para a escola, assim como vocês, tá? Sendo que existe uma lei federal, que é uma lei que vem de um nível presidente, e essa lei, ela diz o seguinte, que a educação indígena, ela precisa ser uma educação especial, uma educação específica para aquele povo. Certo? Quem quiser pesquisar aí, fique à vontade. Bom, os indígenas e a natureza, né? Vamos do lado desse vídeo aqui. Deixa eu falar um vídeo lá. Sabemos que, em um país tão grande como o Brasil, a natureza se apresenta com características diferentes de acordo com cada região do país. Assim, as tribos indígenas se adaptavam aos diferentes ecossistemas. Mas, o que isso significa? Que os índios adaptavam seu modo de vida de acordo com a região em que viviam, levando em consideração a natureza que os cercavam. Tradicionalmente, as sociedades indígenas não se fixavam a um mesmo território por muito tempo, independente do ponto do Brasil em que viviam. As aldeias indígenas eram organizadas, levando-se em consideração a quantidade, a qualidade e a distribuição espacial dos recursos indispensáveis ao desenvolvimento de suas comunidades. Isso quer dizer que, de tempos em tempos, eles trocavam o lugar onde viviam para não esgotar os recursos naturais que haviam naquele lugar. Os índios não tinham o hábito de estocar comida. Os vegetais colhidos e os animais adquiridos através da caça ou da pesca eram apenas para alimentação diária. Atualmente, os índios que vivem próximos a bacias hidrográficas evitam realizar as suas plantações nas beiras dos rios, de forma a não perturbar o desenvolvimento do ciclo vital de diversas espécies de peixes. Ainda temos muito o que aprender sobre sustentabilidade com os índios. Você não acha? Estou de volta. Vamos lá. Só para eu tirar aqui o vídeo. E aí ele fala, na verdade, sobre a relação dos indígenas com a natureza e do respeito que eles têm. Na verdade, os ritos religiosos estão atrelados, na verdade, as coisas da natureza, né? A lua, o sol, a chuva, tudo isso. Então, vamos lá. Bom, atividade, lembrando para vocês, mais uma vez, atividade não é obrigatória ao uso, né? Pelo professor aí da sua escola, é uma agência técnica segura que a Secretaria de Educação de Previdência de Santana disponibiliza para vocês. Então, vamos lá. Bom, faço a leitura do texto abaixo para entender a relação do índio com a natureza, né? Dos indígenas com a natureza. Indígenas brasileiros. Bom, os indígenas retiram da mata tudo o que precisam para a sua alimentação, além de plantar também o que necessitam. Os principais alimentos consumidos entre os povos indígenas são mandioca, batata doce, cará, milho, pimenta, cana-de-açúcar, algodão e banana. Além disso, criam animais como galinhas e povos que pescam com frequência. Aliás, peixe assado na bananeira é um alimento típico indígena que um homem em branco aprovou. Bom, as concepções indígenas de natureza variam bastante, pois cada boca tem um modo particular de conceber o meio ambiente e de compreender as relações que estabelecem com ela. Isso significa dizer que os homens estão sempre interagindo com a natureza, que esta não é jamais provocada. Como os indígenas, sempre dependendo da natureza para o seu sustento, desde muito cedo, aprendem a cuidar e valorizar o meio ambiente, respeito às áreas do plantio e a parte de reprodução dos peixes, que serão utilizados como alimento. Com certeza, respeito e valorizo o meio ambiente muito mais que nós. Inclusive, a gente já abriu a mesma informação um pouco antes. mas ele fala justamente sobre isso, sobre essa relação saudável que o índio indígena tem com a natureza, de respeitar, de compreender, de dar tempo para que as coisas se renovem. Bom, aí tem a questão do outro. Os indígenas carregam no corpo e no rosto a identidade cultural de seu corpo. As pinturas são as marcas de muitas etnias e são diferentes para cada ocasião. As tinturas são feitas de elementos naturais, como o urucum, que é vermelho, e o gilipapo, que é aquela flor que a gente conhece de mais, que diz para a gente, no São João, que faz doce, ele faz micô, suco, e podem manter, se na pele, por um período de 15 a 20 dias. Observe a imagem abaixo, faça o que se pede. Só uma coisa aqui, o urucum, ele é o nosso colorado, o parânteses que a gente usa na comida vermelha, só que, obviamente, ele vem da natureza, ele natura, quando ele vem da natureza, ele tem essa propriedade de pintar, que é bem interessante. Bom, observe os padrões que continuem reproduzindo. Então, aqui a gente tem alguns desenhos, e aí tem você reproduzindo o ar. Pode fazer de lápis, é melhor que faça de lápis porque é rápido que pode voltar e apagar. Quem quiser colorir um pouquinho, pode colorir. Quem tem lápis de cor, e não tem, usa só o lápis e faz atividade, se receber essa atividade aí. Do contrário, professores de vocês, como vocês já bem sabem, já foi uma palavra direta, vai passar uma outra atividade para você. Questão 3. Complexo com o número que falta em cada frequência. Então, eu tenho o número 1, é bem o quebra-cabeça, isso aqui, né? O número 1 tem o número 3, tem o número 9. Qual seria o próximo número, seguindo, na verdade, essa chavezinha que eu tenho aqui? Pronto. 1. Para o 3, 2. Ah, pronto. Mas, aí do 3, eu curto o 9. O que é que está acontecendo? Será que... é de 3 em 3, é de 2 em 2? Então, vai ficar aí, ó, o questionamento para vocês. Como é que eu posso completar aqui essa sequência? Então, desafio, quem conseguir completar esse desafio, tira foto, né? Posta lá no Instagram, marca a sedução, que a própria saber quem conseguiu esse desafio para você. Certo? quem é que vai conseguir prender e que vai marcar a gente. Bom, próximo desafio aí para você. Gustavo, quer chegar ao seu brinquedo favorito. Qual o brinquedo favorito de Gustavo? Uma bicicleta. Para ajudá-lo, você deve completar os espaços com os números que faltam. Atenção! Em cada parte de cores diferentes do caminho, o segredo para descobrir quais os números é o quê? De pé grande. Então, qual é o segredo para descobrir os números da parte azul? Quais são os segredos para descobrir os números da parte verde para ele chegar até o brinquedo favorito de Gustavo? E você? Qual o seu brinquedo favorito? Eu gostava muito, quando era criança, de brincar de costura. Eu gostava de brincar de costura. Eu gostava de costurar, brincava de boneca, pipa e bola. Né? Um dos brinquedos favoritos. E o seu, Anderson? Bola. Bola. Anderson, eu gostava de brincar de bola. Eu acho que eu sou melhor para você, eu jogo bola. E eu brinhei muita pipa, caí muito, ralei muito a joelha, né? Mas eu gosto muito de brincar, de boneca, bola e pipa. Eu acho que tudo bem defesa. Tá? Então, vocês aí, inclusive, podem me dizer, digam aqui para a gente aqui embaixo, qual o brinquedo favorito de vocês. Né? E aí, nessa pandemia, todo mundo guardar a higiene em casa. Estão brincando? Estão conseguindo utilizar os brinquedos que vocês têm? Já construíram algum brinquedo? Eu suspeito que algum dia desse evento a gente vai construir um brinquedinho, viu? Então, vamos lá. Lavem as mãos. Faça o que, Anderson? Álcool em gel e o que? Usem máscara. Fiquem guardadinhos. Deixo aqui da prova para vocês, certo? Mantenham-se, tá? Em quarentena, guardadinhos em casa. Se cuidem direitinho para que em breve a gente possa, de fato, se abraçar sem afetar. Beijo da prova para vocês, tá? E aí,